E o pódromo de Saratoga, Rays e Kursi. E o pódromo de Saratoga, Rays e Kursi, Estados Unidos da América, na ponta Uncle Chuck, tem cabeça e pescoço no seu dorso. E o pódromo de Saratoga, Rays e Kursi, Estados Unidos da América, na ponta Uncle Chuck, tem cabeça e pescoço no seu dorso. E o pódromo de Saratoga, Rays e Kursi, Estados Unidos da América, na ponta Uncle Chuck, tem cabeça e pescoço no seu dorso. E o pódromo de Saratoga, Rays e Kursi, Estados Unidos da América, na ponta Uncle Chuck, tem cabeça e pescoço no seu dorso. E o pódromo de Saratoga, Rays e Kursi, Estados Unidos da América, Rays e Kursi, Estados Unidos da América, Rays e Kursi. E o pódromo de Saratoga, Rays e Kursi.